Deste homem, solta a banda! A Mauri! A Mauri Jr. Porque esse não é o verdadeiro! Mas daqui a pouco a Mauri Dumbo, uma surpresa pro nosso Mauri Jr. Só que agora... É isso aí, só que agora vocês vão ver um Mauri Jr. que vocês nunca viram. Da forma com que ele nunca apareceu. O pai de família, o avô, o homem que já fez mais de 80... Já entrevistou mais de 80! 80 mil! Sabe o que é 80 mil? 80 mil entrevistas! De Ayrton Senna, a Hebe Camargo, as celebridades. Ele abriu a casa dele, abriu o estúdio, abriu a TV dele. É o Mauri que você nunca viu. Esse programa aqui conta a história da televisão. Chegou a sua vez, a Mauri Jr. como vocês nunca viram. Dá uma olhada! Estamos no ar, Brasil! Boa noite! É nossa! Dessa quarta-feira vai contar a história, é claro, da TV brasileira. Quando se fala da TV brasileira, se fala de Amaury Jr. Nós temos aqui mais de 1.500 convidados, e convidados impotentes. Nós estamos falando de um microfone, do poder da entrevista. Um homem que tem tantas histórias. Mais de 80 mil entrevistas. Quanto tempo você está morando? Dois anos. De Ayrton ficou tão bonita assim, cabelo. Ficou tão bonita que eu estou até dizendo, ó Patrícia, deixa assim pra sempre. Deve ser, quais são as vantagens? Uma grande vantagem é que nunca mais eu me atrasei. Sentar aqui, ser chamado neste balcão e ser entrevistado por Amaury Jr. é uma glória, uma consagração. Ele que já cobriu as mais lindas festas e as mais importantes celebridades. Posso passar a mão? Eu posso passar a mão. Mas é bonitinho. Quanto eu te admiro. E mais, Ayrton Senna. Você tem muitos amigos. Eu tenho poucos, mas eles estão do lado esquerdo do peito, né? Sofia Loren. Isso surgiu há muito tempo atrás. É minha vida. Roli Iglesias. Eu tenho esse deficiário, não sei certeza. Penso que sim. Eu me lembro, Amaury, você com o Pelé. Inesquecíveis entrevistas com o maior jogador de todos os tempos. Põe seu pé aqui, Pelé, por favor. Olha o sapato. Não, tem que mostrar. E olha, vou contar uma coisa pra vocês. Você sabia que Ana Maria Braga se apresentou e apareceu pela primeira vez no programa dele, lá em São Jair do Rio Preto? Vocês vão ver hoje comigo aqui um Amaury Júnior que vocês não veem nas telas. Um homem simples que adora cuscuz, arroz, feijão. Que valoriza demais a sua família. Oi, avô. Eu gosto muito de você. Você é muito legal. Quem vai sentar aqui, hoje, será você, Amaury Júnior. Um cheque árabe quis comprá-la com barris de petróleo. E alguns camelos também. É isso. E ele se negociou com a mamãe diretamente. Depois de todo esse tempo passado, deu pra você traçar o perfil da mulher ideal? Cinco casamentos que você recolheu. É que eu que nunca fui o marido. Baldo Luiz. Olha, eu gosto desse cara e depois eu vou contar por quê. Mas o que você falou de mim... Merecedor. Exagerado. Jamais, porque o seguinte, a tua trajetória, esse programa que conta a história da TV brasileira, tem que contar a história sua, que começou lá atrás e você aos 14 anos e corajosamente hoje. Você não é só o colunista mais famoso do Brasil. A tua história, hoje contada, que é um merecimento. Eu estou muito feliz. Obrigado, Geraldo. Eu agora, não é pra devolver confete, que nós não fazemos isso, mas eu tenho uma profunda admiração pelo Geraldo Luiz. Esse microfone aqui é microfone feito, porque o que está valendo é aqui. Mas quando a gente fala de você, tem que ter aqui o microfone. Eu faço isso? Bem, eu queria começar. Escuta, me diga, essa casa que você transformou em estúdio? É, essa casa era a sede nossa, eu morei aqui também. E hoje nós transformamos numa casa-estúdio. Você vai abrir a sua casa pra mim, porque pra alguém que pra abrir a casa é tão difícil a gente ir. Nunca abri. Aliás, você é a primeira criança aqui na casa-estúdio. Também, não é? Quando você olha pra tudo isso, que você lembra daquela casa de São José do Rio Preto, tão simples, aonde os teus pais tão educadores, tão finos, que te cobravam não só escrever certo, mas ter a postura de falar. Rua Jorge Tibiriçá, 2582, Rio Preto. Tô vendendo a casa. Ah, brincadeira. Dá só uma olhada nisso aqui que eu quero te mostrar. Meu Deus. É a Rua Jorge Tibiriçá. Já identifiquei essa casa. E aqui tá bonitinha, que meu pai tinha reformado. E foi aqui. Lá no fundo tem a biblioteca, tá lá. Até que a casa tá bonitinha, vou subir o preço. Olha lá. Mas que saudade, Geraldo, que coisa. Aquilo tudo me deu uma base muito boa, entendeu? Porque quando eu saí do Rio Preto, eu fui repórter da TV Tupi. Nessa mesma TV, estava Ana Maria Braga, nessa época, ou ainda não? Eu fazia um programa na TV Rio Preto, que hoje é TV Record. Sábado à noite, eu fazia uma gincana entre faculdades. Aquela gincana de pedidos, não é? E uma das rodadas, eu falei, a equipe que trouxe é a mais parecida sósia com Brigitte Bardot. E quem aparece lá? Dona Ana Maria Braga. Que é uma mulher lindíssima. Quando ela entrou, o auditório quase caiu. E eu falei, gente, que segura essa menina pra ficar comigo aqui no palco. A única coisa que eu me orgulho, as pessoas falam, ah, foi você que lançou a Ana Maria Braga. Imagina. Eu só tive o privilégio de fazer com que a Ana Maria fosse televista, pela primeira vez, num programa meu. tivesse identificado nela o talento que ela tá mostrando agora. Note a note com você. Bom dia, Brasil. E a Ana Maria ficou minha assistente de palco, depois. Olha, isso. Um presente pra você. Que isso? Geraldo? É uma lembrança. Geraldo, eu não sei o que eu vou fazer. É uma lembrança. Geraldo? É uma lembrança. Calma. Meu Deus. Olha. Olha aqui. Ana Maria Braga, nessa época, eu, minha mulher, grávida do meu primeiro filho, que se chama Mauri também, que é arquiteto. É muito interessante. Carnaval do automóvel, tudo que coisa, que ótimo. Maravilha. É meu. É meu. Agora, é o seguinte, eu quero passear nessa casa aqui, porque a gente tem muita coisa que conversar. Me mostra, por favor. Vocês vão ver pela primeira vez aqui o estúdio, onde quantas celebridades já pisaram aqui, não? Bastante. Porque nós tínhamos um outro estúdio aqui. Esse é um estúdio que ainda não foi inaugurado. Esse que está inaugurado. Muito bem. Aqui é um bar. Mas é pra beber esse bar mesmo aqui ou não? Que momento da sua carreira que você percebeu, que você notou assim, olha, as pessoas fazem conseguir, porque agora as pessoas fazem questão que eu vá nas festas delas. Quando que caiu tua ficha? Você vai falar, festa? Não, tem que chamar o Maurinho Júnior. Eu fiquei acompanhando. Antes, no canal interno da Rede Record, eu estava me preparando e já estava vendo algumas imagens da festa. A festa foi boa por quê? Porque está o Maurinho Júnior. Em que momento, em que entrevista, em que ano, em que festa, que você percebeu que a sua presença significaria sucesso, credibilidade para celebridades ou não? Quando eu comecei na TV Gazeta, eu tinha um programa de cinco minutos. Tanto que ele se chamava Flash. Mas na Gazeta era muito difícil eu conseguir convidados, e ainda entrar nas festas, porque as pessoas não sabiam a que eu tinha vindo. Quando eu saí da Gazeta e fui para a Record... E eu espero que com a Record seja um casamento tão bom. Estou aqui, de coração, como amiga, irmã, torcendo muito por você mesmo. Uma grande estreia, Maurinho. Fui lá na Record, e aí eu percebia que as pessoas gostavam, não é? De me convidar para que eu mostrasse as suas festas. Vamos ver a festa da Brunete? O Romero Brito. Eu não preciso apresentá-lo. Qual que foi a festa? Eu acho que foi uma da Hebe Camargo. Que a Hebe me convidou, a Hebe morava no Morumbi. Eu me sinto uma pessoa abençoada por Deus. Qual que foi a entrevista mais difícil? Tem difícil de conseguir e tem difícil de você fazer, não é? Mas difícil de conseguir? Aqui no Brasil, eu nunca entrevistei a Marisa Monte. Eu tenho a maior frustração de não ter... Alguma entrevista e se arrependeu e falou, pô, esse famoso não rendeu, que entrevista chata. Não põe no ar. Eu entrevistei o Donald Trump. Antes dele ser presidente, eu cobria o universo dos cassinos. Em Atlantic City, em Las Vegas, em Reno e etc. Ele inaugurou o mais bonito cassino na época em Atlantic City, que era o Trump Cassino. E aí eu fui entrevistá-lo, onde ele morava, na Trump Tower. Aí o Donald Trump, que entramos ao toalete, todo mundo lavando a mão, o senhor Trump, o senhor queria dar a mão pra ele. Ele falou, você viu só, os caras fazem xixi aqui, depois quer me cumprimentar dentro do banheiro. Vambora! Vamos caminhar aqui? A melhor entrevista aqui na época da Bandeirantes. Do Senna, o que que chegava antes dele? Ele tinha esse magnetismo que você percebe na hora que você vai fazer. Ele não era muito aberto, ele tinha uma certa timidez, mas ele me respeitava muito, gostava, sabia que... O que você também tem que se fazer respeitar nas perguntas. Se você começa a perguntar coisas muito desconfortáveis, você perde fontes, você perde amigos. Quando você tirou do Senna, se estava ou não com a Galisteu, como estava o coração dele... Alguma mulher chegou a te emocionar mais do que aquela vitória? Uma. Uma? Uma. Quem foi ela? Segredo de Estado. Tem o momento do Amaury na festa da Hebe de 80 anos. A Maria Rita de Vermelho, ainda o grande amor. Roberto Carlos é um homem de amores, mas o grande amor de alma foi Maria Rita. E o Amaury Jr. teve o privilégio de estar com ela e com o Roberto. Chegou numa festa, Amaury Jr. E o cara estava com a amante. As suas câmeras já evitaram divórcios de você falar? Vários. Na minha casa já amanheceu muita gente querendo falar desesperadamente comigo. Não porque eu tenha entrevistado ele com a amante, é porque no lugar onde eu gravei, a câmera poderia tê-lo captado. Com a outra. Com a outra. E aí a Amaury, essa imagem, por favor, não coloca essa imagem. Você vai destruir a minha família, você vai, aquilo não, eu tiro, eu corto. Pra quê? Você já foi assediado? Durante suas entrevistas assim, de alguma mulher? Um monte. E aí? Aí eu caio fora, eu falo, eu sou casado, eu não posso. Tem um momento, você com o Costinha, que entrevista deliciosa. Costinha era louco, maravilhoso louco, não é? Maravilhoso louco. O que a gente fazia? Nair Belo, Lolita Rodrigues, você com... Delícia. Tercei Gonçalves. Não me interessa a minha idade. Não me interessa é viver. A respeito daquele golpista do... Do... Da Gol. Do Marcelo. Se passou pelo Constantino, presidente da Gol. Você acha que você foi vítima do quê? Do cara que chegou pra você e falou, eu sou filho do... Ou filho do Dona Gol, vou pegar aqui uma entrevista. Ou ele convenceu você? Imagina, ele convenceu Recife inteira. E ele sabia tudo da Gol. Ele era, ele era... O cara pilotava. Absolutamente genial. Piloto. Eu fiz um helicóptero com ele, com a minha equipe. Mas quando você descobriu que era um golpista, você se sentiu como? Eu, ele... Eu falei, eu preciso ir pra São Paulo, vou pedir pra ele. Me antecipou. Eu vou, que era a Gol, não é? Ele falou, não, não, não. Vou botar o meu jatinho pra te levar. Sabe onde eu percebi? Quando ele me arrumou o jato, que saía seis e meia da manhã, e ele foi dar embarque pra mim. Falei, epa, o dono da Gol vem dar embarque pra mim. Já bota jornal aí pro Maurício, pra equipe, bota uns chocolatinhos. Falei, aí tem alguma coisa, vai ver que ele é gentil demais. E decolamos. Na hora que eu aterrizo em São Paulo, aí me ligaram. Que a polícia já tinha... Que a polícia. Ele tava indo pro Rio com outro grupo de artistas, que foi preso no Rio. E aí me avisaram. Falei, puxa vida, e agora? E agora? Porque eu não tinha posto no ar ainda. Então, quer dizer, ele me enganou, mas o telespectador não foi ludibriado. Aí vai o Maurinho na cadeia entrevistar. Esse cara é um artista. Esse cara virou livro. Virou filme. Tô aqui com o piloto que você mandou. O quê? Ele não é piloto? Como que ele não é piloto? Seu avião tá voando, Pacheco. Eu entro no próprio filme entrevistando. Não te incomodou isso? O quê? Na época. Mas ele virou uma piada, não. Três, dois, um. Continuamos a nossa cobertura do Carnaval de Recife. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Constantino. Por que você foi na cadeia? Eu fui na cadeia porque o cara virou uma celebridade. Conseguiu uma ordem judicial. Ele tava louco pra dar entrevista, né? Marcelo, estamos nos revendo depois do episódio Recifolia. Estamos revendo. Agora foi o Marcelo realmente, né? Então você tá um pouco mais gordo. Engordadinha. Dois anos aí internado nesse spa que você acaba engordando. Escuta, e aquela entrevista com o Pelé? O Pelé tava com um sapato de polo de arraia. Isso aqui é pele de arraia. É pele de arraia? Pele de arraia. Do peixe? Também pele de arraia? Pele de arraia. E ele me decorou justamente pra essa festa, pra inauguração do Pelé Club. Pelé é uma figura genial. É absolutamente... A primeira entrevista quando foi, você lembra? Pega o quadro lá pra mim. Aqui. Olha lá, vamos ver. Olha aqui, ó. Rio Preto. Olha a carta do Pelé. Santos, 5 de novembro de 2004. É o dia da carta, né? Olha isso que vocês tão vendo. Querido Amaury, bons tempos, mas foi ontem. Eu não mudei nada. Continuo com o meu topete bonito e charmoso. Achei que você ia gostar dessa lembrança. Consegui a mesma pelo Jornal Diário da região de Rio Preto, depois de conceder uma entrevista a você. Amanhã, Amaury, muita saúde. Abração, Pelé. Foi o primeiro encontro, Amaury Júnior e Edson Antônio Nascimento. Falar de Xuxa. Primeira vez da Xuxa, você se lembra? A primeira vez da Xuxa tem a ver com o Pelé. Porque o Pelé chegou numa festa. Eu me lembro muito bem na casa do jogador Leivinha. Eu fui lá. O Pelé tava lá. Ele tirou do bolso umas fotos da Xuxa. Pô, essa menina vai acontecer. Eu tinha uma coluna no Diário Popular. Foi desse jeito. Por quê? Foi assim? Ele tirou? Foi. Ele promovia a Xuxa. Por que não promovê-la? Eles eram namorados. E a Xuxa, ele... Eu acho que a Xuxa reconhece isso. O Pelé teve um papel preponderante lá. Em apresentar os seus talentos, não é? Pra que ela pudesse chegar na posição de chega. Uh! Que bateia maravilhosa! Boa noite pra você que tá em casa. Chega mais! Primeira vez, você e Fausto Silva. Bandeirantes? TV Gazeta. Essa história que você deu as pegadinhas pro Faustão, é verdade isso? Na verdade, o Faustão... Ele frequentava a minha casa... Porque ele namorava uma amiga da minha mulher. Que era a Marta Jussara, ex-Miss Brasil. Numa dessas incursões na minha casa, eu mostrei as videocassetadas pro Faustão. As internacionais, aquelas lá de fora. Ah, internacionais. Não, aí alguém publicou que fui eu que dei pra ele, ele meu, na minha casa. E eu suponho que ele tenha se inspirado lá. E se o fez, eu fico muito...